Antes de iniciar efetivamente a nossa pequena apresentação, eu gostaria de dizer o quanto eu me sinto honrado em participar desse evento em comemoração aos 40 anos da Comprove. Eu que esse ano vou completar 16 anos de casa, então é quase metade desse ciclo aqui vendo a Comprove crescer e se fortalecer ainda mais no mercado nacional, sendo referência principalmente na parte de equipamentos elétricos e de proteção. Então eu fiquei bastante feliz em ser convidado e em falar um pouquinho para vocês. E a ideia de hoje é falar um pouquinho sobre a solução brasileira, a solução da Comprove para a simulação de reprodução de transitórios eletromagnéticos em IEDs. Então o PSMU, como eu havia introduzido, ele é o software brasileiro para modelagem de sistema de potência, controle e simulação de transitórios eletromagnéticos e eletromecânicos. Ele vem sendo desenvolvido pela Comprove desde 2009. Ele utiliza para a solução das equações diferenciais a integração trapezoidal em conjunto com métodos de interpolação e métodos de Euler. Tudo isso para evitar oscilações numéricas e para deixar a resposta mais precisa, para você evitar essas oscilações numéricas. A interface do PSMU é bastante amigável. A ideia é que a gente trabalhe sempre com blocos. Então você vai pegar blocos e arrastar na tela, desenhar o seu circuito. Então toda a modelagem sendo feita através de uma programação visual, que a gente chama, através dos blocos. Hoje em dia a gente conta com mais de 400 componentes, todos eles disponíveis na biblioteca do usuário. E o PSMU é projetado para trabalhar em uma vasta frequência, em um range de frequência. A gente tem os softwares de cálculo de curto-circuito e fluxo de potência, que são feitos para trabalhar em 50 e 60 Hz. Temos os softwares de estabilidade transitória, que já atingem um range um pouco maior de frequência, mas são modelos mais simplificados, para fazer transitórios eletromecânicos, por exemplo. Então você tem um range de frequência de Hz até kHz. E o PSMU vai pegar desde DC até megahertz, possibilitando em megahertz a gente fazer até simulações de transitórios com ondas viajantes. Então a gente vai poder fazer testes com ondas viajantes, que é até um dos temas que o Leandro vai abordar um pouco para vocês. Então a gente tem modelos detalhados, tanto de máquinas elétricas, transformadores, linhas, cabos. Então a gente tem uma solução para qualquer tamanho de circuito e para qualquer range de frequência, podendo simular, inclusive, dispositivos não lineares. Bom, falar um pouquinho dos componentes, só uma passada rápida para vocês terem uma ideia, focando aqui nos mais principais, linhas de transmissão, por exemplo. Então a gente tem diversos modelos, desde o modelo mais simplificado, que é o modelo de π, passando pelo modelo de Bergeron, que já consideram o tempo de viagem, da propagação dessa onda viajante, até modelos mais sofisticados, que são linhas com parâmetros variáveis da frequência, dependentes da frequência, seja eles no domínio modal ou no domínio das fases. Então todos esses modelos já estão implementados e podem ser utilizados pelo usuário. A gente tem na biblioteca componentes prontos, igual a gente está vendo aqui na tela. Então torres, alguns modelos de torre, onde basta você definir a distância dos condutores, alguns parâmetros de resistência, e ele já vai fazer toda essa, vai te entregar toda essa modelagem da sua linha de transmissão. A gente tem uma grande vantagem na linha de transmissão, que é um bloco onde a gente conecta um bloco de falta e a gente pode aplicar a falta em qualquer ponto dessa linha sem a necessidade de dividir manualmente essa linha. Então nesse bloco de falta, eu posso definir, por exemplo, que eu quero uma falta 10% ou 50%, o software vai fazer esse cálculo automático para mim. Então eu não vou precisar fazer isso manualmente, pegar dois blocos, separar as linhas, fazer os cálculos. Então o software já vai fazer tudo isso automático. Falando um pouco de transformadores, a gente tem modelos de transformador com acesso ao enrolamento. O que isso vai me permitir? Fazer curtos internos ao transformador, fazer curto entre espira e espira-terra. Então eu posso, de repente, fazer um teste de uma proteção diferencial fazendo através do modelo já implementado no PSMU, que conta também, claro, com os modelos de saturação. Temos também, como eu comentei, que a gente varia desde DC até MHz, temos a parte de eletrônica de potência. Então a gente trabalha com HVDC, usinas geradores eólicos, solares. Então tem toda a parte de conversores, conversores Book Boost, Boost, CPIC, toda essa parte já está implementada dentro do software. Então a gente tem modelos de diodo, tiristor, tudo isso já é implementado lá. E temos modelos mais complexos, máquinas síncronas, assíncronas, DC, turbinas, controladores, entre outros. É uma gama muito grande de componentes que a gente já tem implementado lá no software. Um pouquinho mais dos recursos. Nós podemos fazer uma criação de blocos, ou seja, a gente permite com que o usuário crie o seu próprio bloco. Nós vamos entrar um pouquinho mais em detalhes sobre isso lá um pouco mais para frente. A gente permite constantes e loops. O que seria isso? Igual eu comentei aquela questão da localização da falta. Então eu conecto esse bloco de falta na linha e eu defino o meu local de falta como constante. Nessa constante eu posso então fazer um loop com ele. Então eu posso falar, eu quero fazer uma barredura de falta de 10% a 90%. Então 10 pontos de falta ali que isso vai ser feito automaticamente. Então eu vou automatizar o meu teste. Então eu posso juntar isso tudo no mesmo teste. Então eu posso variar local de falta, ângulo de incidência de falta, tipo de falta. Então eu posso fazer tudo isso e automatizar e ter centenas, milhares de casos de teste dentro do mesmo, dentro do mesmo projeto. E aí A CIDADE NO BRASIL